Fala rapaziada, como zerar a inspeção do óleo do Peugeot 208 2014 galera Aqui ó, nesse botãozinho já tá indicando certinho ali, tem a chavezinha ó E marcando uma certa quilometragem ali, um certo número ó, tá vendo? Aí você vai segurar esse botão aqui com a chave desligada Vai virar a chave Vai virar a chave Com o dedo segurado aqui ó E aí ele passa a zerar a quilometragem do reset de óleo ali Beleza turma? Fechou, valeu